Música Oi, barinhas, tudo bem? O vídeo de hoje é com o tutorial dessa make bafo aqui Super linda, em tons de azul, marrom e esse delineadão E com esse batom nude lindo Quem quiser pode adaptar e trocar por um batom mais escuro Ou por outro tom de sombra também vai dar muito certo Se quiser aprender é só continuar assistindo Prontas pra essa make bafo Bom, eu já apliquei o primer no olho Quem quiser pode aplicar um corretivo pra segurar melhor e pigmentar melhor a sombra Ou quem tiver um fixador de sombra, como preferir Então dessa vez a gente vai usar a nossa amiguinha fita Eu vou tirar o excesso da cola aqui na mão E os cílios inferiores, um pouquinho abaixo assim Em direção à sobrancelha Eu gosto de deixar a fita mais de pé Mais em direção à sobrancelha mesmo Bem em pé Quem quiser pode fazer um pouquinho mais deitado Como preferir Mas eu acho mais legal assim, meu olho fica mais bonito assim E eu vou começar usando esse tom clarinho de marrom Que é pra começar esse nosso esfumado Sobre errada Esse aqui E a gente vai esfumando aqui No côncavo e acima Eu vou dar uma iluminada abaixo da minha sobrancelha E eu tô preferindo usar o pó Normal do meu tom Em vez de usar uma sombra clara Uma sombra mais clara Uma sombra branca Eu acho que fica mais natural E fica bem iluminadinho também, sabe? Aqui no arco da sobrancelha E o resto a gente traz aqui no começo da sobrancelha Agora eu vou vir Com esse outro tom de marrom Que ele é um pouquinho mais quente E a gente vai continuar esfumando aqui E a gente vai vindo com mais um pouco de sombra Até ficar parecido com outro olho no meu caso Ou até você achar que tá bom Que tá como você quer Agora eu vou vir com esse outro tom de marrom Que ele é bem escuro Eu vou vir com um pincel assim De topo reto Eu vou pegar um pouquinho dessa sombra E como eu tenho a pálpebra gordinha Eu vou fazer um côncavo pra mim Que eu vou fazer ele mais pra cima Dar essa impressão de côncavo mais pra cima Que é pra parecer melhor essa sombra Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo explicando bem direitinho Essas técnicas pra quem tem a pálpebra gordinha Que nem eu Ó, dá pra ver que parece que aqui tá maiorzinho Tem mais pálpebra do que nesse aqui Tem mais essa parte do olho, eu quero dizer, sabe Aparece melhor Então eu vou vir um pouquinho acima Aqui, onde seria o meu côncavo, né Onde tem essa pelezinha aqui E eu vou marcar um pouquinho acima A gente vem um pouquinho E eu vou vir agora com um pincel Pra esfumar Mas esse pincel não pode ser muito gordo Porque senão tu vai subir muito essa sombra escura, entendeu? E ela tem que ficar mais concentrada aqui, ó Que é pra ficar mais pra cima Essa outra sombra que a gente já tinha passado E ficar um degradê Senão vai ficar tudo misturado, tudo junto Não vai... Vai ficar uma coisa só, digamos assim Então eu vou vir E vou e volto Vou e volto nessa linha Que eu fiz, né Aquele marrom mais quente Só nessa bordinha mais fora aqui Eu vou dar uma esfumadinha Agora eu volto mais um pouco com esse marrom escuro Voltando com as outras sombras Pra gente fazer a nossa pálpebra Eu vou pegar um primer Eu vou passar de novo aqui Vou fazer bem o contorno Como se fosse um cut crease, tá vendo? Ele fica mais marcadinho a sombra ali Da pálpebra Eu vou pegar com um pincelzinho assim Pequenininho e fininho Pega um pouco de primer E eu já vou desenhar a nossa pálpebra aqui Aqui mais ou menos Um pouquinho pra baixo De onde a gente meio que marcou o nosso côncavo, né Ou o meu côncavo novo, no caso E em toda a pálpebra a gente vai passar Ó, dá pra ver que só esse pedacinho pequeno ali Que a gente aumenta, né A parte da pálpebra móvel Já fica... E faz o côncavo mais pra cima Já dá uma impressão do olho ser maiorzinho ali De não ter aquela pálpebra gordinha ali E agora eu vou usar essas duas sombras Que elas são meio 3D E eu vou aplicar elas com um pincel de esponjinha Eu vou começar pela azul mais claro E a gente vai fazer naquele mesmo esquema A gente vai começar a contornar ali Onde a gente quer A nossa sombra Eu não vou passar muito aqui no começo Porque no começo vai vir essa outra sombra mais douradinha Vou vir até a metade um pouquinho Mais ou menos E agora eu vou vir com a sombra mais escura Eu peguei um pouquinho da sombra mais nessa pontinha do pincel Pra fazer esse contorno aqui Bom, e agora que a gente já passou, né A gente vai divisão no meio das duas sombras Então eu vou usar esse mesmo pincel que eu usei pra aplicar a sombra E a gente vai começar a dar uma esfumada nessa transição Um pouco com um lado Que tem o restinho de uma sombra E um pouco com o outro Agora eu vou usar essa sombra iluminadora Pra iluminar aqui no canto interno Até essa sombra azul Que vai dar essa parte mais iluminadona Assim na maquiagem Então desde aqui, ó Juntando e esfumando com esse azul E a gente puxa até aqui embaixo Um pouquinho no começo A gente sobe aqui um pouquinho também Agora a gente vai pra parte delineada E eu vou fazer um delineado gatinho E agora a gente já dá pra tirar a fita Na parte de baixo Eu achei legal Usar um marrom Pra ficar uma coisa um pouco mais Delicada, entendeu Achei que assim Dá uma coisa mais tchum Assim, mais alongada Mais pra cima Mais azul E... Eu achei que ficou mais legal Não tão marcada na parte de baixo Mas quem quiser Pode usar mais marcada na parte de baixo E eu vou esfumar Com um pincelzinho menor Então eu terminei Eu apliquei a máscara de cílios Da Colossal Da Maybelline E o batom é o Cissone Da Dylos Quem quiser fazer um batom colorido Mas eu preferi usar um batom assim Um pouquinho mais nudo Eu achei que ficou mais legal com a maquiagem Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem Não esqueçam de me seguir nas redes sociais Cliquem em gostei Se inscrevam aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau